A Retina Prova foi uma ideia concebida de um consultório que não parecesse um consultório, onde a pessoa não se sentisse doente, digamos assim. Então nós fizemos uma sala de estar agradável, com livros para leitura, com diferentes tipos de assento, dependendo da necessidade da pessoa. Então ficou um ambiente muito aconchegante e amplo. E o objetivo é satisfazer o paciente da melhor forma. Satisfazer, o que eu digo? De ser bem atendido desde a recepção, do estar onde ele fica na sala de espera e da melhor forma de tratamento que existe no mundo. É um atendimento humanizado. Quer dizer, a gente dedica um tempo que for necessário ao paciente. Então a ideia é que o paciente se sinta bem, à vontade. E aí E aí E aí E aí